Música A expectativa do tempo de vida do brasileiro aumentou e o país já convive com um número cada vez maior de idosos. De acordo com a projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, até 2050, o número da população idosa deve triplicar e, na mesma proporção, a demanda por cuidadores de idosos. Esses profissionais se especializam para lidar com situações diversas e o número de carteiras assinadas cresceu nos últimos anos. Atualmente, cerca de 15 milhões de pessoas com idade acima de 65 anos gastam seis vezes mais com a saúde do que alguém com idade entre 35 e 40 anos. Essa médica paga quatro funcionárias para auxiliar no cuidado do pai, que sofre com o problema. Por mês, são gastos aproximadamente 10 mil reais. No início, foi muito difícil. A gente observava que o papai já estava com dificuldades, observava que aquilo já era muito para a mamãe dar conta, né? Ela também é idosa. Ele recusava, ele estava mais lúcido, ele recusava esse cuidador dentro de casa. Mamãe recusava, não, não preciso, eu dou conta, eu dou conta. Foi a partir dessa internação que ele teve em 2010 que a gente viu que não dava, não tinha jeito mais de mamãe dar conta disso. Era demais para ela. Aí, eu até tivemos que intervir, ele ia no banheiro, chamava a mamãe, mamãe logo ia atrás, não, quem vai é a cuidadora, mamãe não. Ele tem que aceitar. Foi muito difícil para ela e para ele, para os dois aceitarem isso. Agora ela sabe, assim, a moça falou que ia sair, ela já ficou morrendo de medo de ficar sem, eu não dou conta, agora ela sabe que precisa mesmo. De acordo com a Associação dos Cuidadores de Idosos, existem cerca de 200 mil profissionais que atuam nesse serviço no Brasil. Em Belo Horizonte, dados do Sistema Nacional de Emprego, o CINE, apontam que o número de carteiras assinadas desses profissionais aumentou em 15% no ano de 2014. Nelly faz parte desses 15%. Começou a atuar na profissão em 2010 e de lá para cá não parou mais. A família, assim, nunca tem o que ele tem para dedicar totalmente, né? E o profissional está ali para isso, né? 24 horas para cuidar mesmo daquele paciente, né? Difícil é uma semana que não me ligam. Muito mesmo. Antes estava mais difícil, agora a demanda está bem mesmo. Tem muita procura. E a crescente demanda por cuidadores de idosos também ampliou a capacitação dos profissionais, que está amparada pela Lei Estadual nº 21.155, sancionada no início deste ano. Trabalhando com esse público, a gente identificou essa necessidade desse cuidador ser mais capacitado, porque ele se vê de uma hora para outra numa situação que é inusitada para ele. Ele quer fazer, mas ele não sabe como, ele não sabe se ele está fazendo certo. Outro aspecto importante também, a gente não pode esquecer que essa pessoa que cuida, ela também precisa de cuidado. Além de toda essa sobrecarga física, ela está ainda predisposta a uma sobrecarga emocional. Com o objetivo de criar um mecanismo que auxilia no cuidado do idoso, esse jovem estudante mineiro criou o robozinho Pitoco. Ele seria basicamente um cãozinho de guarda. Ele sai nos momentos que ele é definido para fazer uma rota e ele anda num ambiente conhecido. Nessa rota que ele faz, ele para em alguns pontos e retira fotos. Essas fotos que ele captura, ele manda para um site onde a pessoa que toma conta, o ente familiar ou o cuidador podem acompanhar o que está acontecendo dentro do ambiente onde o idoso fica. O projeto custou cerca de 200 dólares, aproximadamente 440 reais, e pode ajudar no cuidado para quem precisa. Isso não tem preço, porque quem tem um familiar idoso, muitas vezes tem dificuldade, a pessoa não quer sair de casa porque tem as coisas dela, tem toda a história dela ali. Então ela resiste até em morar com o filho ou filha, mesmo quando o filho chama ou a filha chama. Então essa questão do acesso à imagem, do acesso à casa, mesmo à distância, de forma virtual, é muito legal. Vídeo de famosos jogando baldes de água com gelo na cabeça viram febre nas redes sociais. O desafio faz parte de uma campanha para alertar e conscientizar a população sobre a esclerose lateral amiotrófica. A doença causa a perda progressiva do controle muscular e ainda não tem cura. Além disso, é difícil diagnosticar a doença por não existir nenhum exame de laboratório que aponte uma substância no sangue ou um marcador de precisão. Por causa disso, são necessários cerca de 11 meses para detectar essa doença. A campanha desafia as celebridades a jogar um balde de água gelada na cabeça ou fazer uma doação de 100 dólares à ALS Association, associação americana que financia pesquisas para encontrar a cura da doença e oferece ajuda aos pacientes. No Brasil, a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica e o Instituto Paulo Gontijo recebem as doações para o tratamento da doença. O zoológico de Belo Horizonte acaba de ganhar um novo morador. Nasceu o primeiro gorila em cativeiro da América do Sul. Com o novo filhote, chega a 10 o número de nascimentos de gorilas em cativeiro ao redor do mundo. A espécie está ameaçada de extinção. Por isso, a novidade foi uma vitória comemorada mundialmente. A Fundação Zoolotânica de Belo Horizonte é a primeira da América do Sul e a única a abrigar espécies de gorila em cativeiro. As primeiras imagens do bebê encantaram o mundo. Confira na reportagem a seguir. Nas últimas semanas, a frase mais ouvida no zoológico de Belo Horizonte é uma só. Eu estou querendo ver os gorilas. E quando a pergunta para as crianças em excursão do colégio é, quem vocês mais querem ver no zoológico hoje? A resposta... Gorila! Vocês têm curiosidade de ver ele por quê? Porque ele é fofinho. Porque ele quer saber se o menino é menina. A gente veio ver se a gente consegue vê-la um pouquinho, pelo menos, né? Estão todos falando do bebê gorila, o mais novo morador daqui. Essa é a mãe, Loulou, de 68 quilos e 10 anos, ainda grávida no início deste ano. Este é Leão, o pai gorila. Ele também engravidou imbi, que pode dar à luz em breve. E foi esse trio de gorilas que fez os olhos do mundo inteiro se voltarem para cá. Estas são as primeiras imagens feitas horas após o parto. Com certeza é uma vitória e colocou Belo Horizonte, o Brasil, no rol da conservação desses animais. O zoológico de Minas Gerais é o único da América do Sul com gorilas em cativeiro. É muito importante porque trata-se de uma espécie ameaçada de extinção. É uma oportunidade única que as pessoas têm para chegar mais próximo, para observar detalhes, às vezes, da vida desses animais. O sexo do bebê ainda é desconhecido. O nome vai ser escolhido por votação do público. Entre os visitantes do zoológico, palpites não faltam. Claudinha. Por que é Claudinha? Porque é um nome bonitinho. David. Thiago. A reprodução em cativeiro tem sido um desafio para a equipe do zoológico desde 1975, quando um ilustre morador, o gorila Idi Amin, chegou a BH com apenas dois anos de idade. Foi o resultado de mais de 40 anos de trabalho da Fundação Zoolotânica. Nós tivemos que nos associar a instituições internacionais que atuam em prol da conservação do gorila. Nós tivemos que investir em infraestrutura, em formação de técnicos. Depois de 36 anos sozinho, em 2011, duas fêmeas chegaram a BH para morar com Idi Amin. Uma delas era a Inbi. Mas as tentativas de reprodução não deram certo. Idi Amin morreu em 2012 e entrou para História no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, onde está empalhado. A outra gorila também morreu em 2013, ano em que Loulou e Leão chegaram. Apesar da grande expectativa do público, ver os três por aqui não é tarefa fácil. Nossa equipe passou a tarde inteira no zoológico e, por um bom tempo, a única imagem que conseguiu foi esta. A gente veio ver se dava para ver o filhote, né? Só que, infelizmente, hoje não deu. Mas, para a surpresa de todos, depois de muita espera, um por um, os quatro gorilas saíram para o jardim. E lá está Loulou com o seu filhote. Esse é um dos momentos mais aguardados por quem visita o zoológico, quando os gorilas aparecem para o público. Ver um deles depende de muita sorte e um pouco de paciência. Mas, quando eles saem, garantem um show para os visitantes. Leão chegou bem pertinho do vidro. Andou, sentou, comeu, olhou as unhas, se exibiu. Parecia não ligar para as dezenas de olhinhos curiosos e encantados a poucos metros. Inbi estava mais tímida. A mamãe e o bebê ficaram alguns poucos segundos à vista e se recolheram novamente. Já valeu a pena, com certeza. É muito emocionante, né? Porque a expectativa é grande e acabou que ele apareceu um pouquinho aqui para a gente. Já filmamos, tiramos o retrato e tudo. É bem sorte. Ele é bonito, muito grande. Com 3.700 animais de 270 espécies diferentes, o zoológico de BH se reafirma como importante polo de pesquisa e preservação de espécies. A visita com o nascimento do gorila é mais especial, né? E para quem ainda não conhece o zoológico de BH, ele está localizado na Pampulha e funciona de terça a domingo, das 8h30 da manhã às 4h da tarde. De terça a sexta, o visitante paga R$ 3. Aos sábados, R$ 4. E nos domingos e feriados, o valor da entrada é de R$ 6 por pessoa. Mais informações no site que aparece na sua tela. No próximo bloco, você acompanha a entrevista sobre o atual cenário político-eleitoral do Brasil e o que mudou após a morte do candidato do PSB, Eduardo Campos. Confira também os destaques culturais. É daqui a pouco, depois do intervalo. Não sai daí! Legenda Adriana Zanotto